Em 1919, uma guerra civil acontece entre os revolucionários bolcheviques e os anticomunistas do Exército Branco. Nas margens do grande rio Volga, a cidade de Tsaritsyn permanece como um dos centros industriais mais importantes da Rússia e porta de entrada para a Rússia Central. Já tendo atacado Tsaritsyn em três ocasiões diferentes, o Exército Branco, agora com a ajuda de aviões e tanques britânicos, finalmente consegue capturar a cidade. Esses contra-revolucionários, em sua maioria cossacos e antigas forças imperiais, esperavam usar esta vitória para assegurar a região sul da Rússia e iniciar um ataque em Moscou, o centro do poder bolchevique. Porém, o Exército Vermelho, com suas ideologias radicais, mas populares, ainda controlava as regiões centrais, e isso significava que a maior parte do petróleo dos cereais do país estavam sob controle bolchevique. Com o inverno chegando, os bolcheviques pensaram que o Exército Branco estaria fraco demais para defender a cidade por muito tempo. E aí 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 Um grande monstro, um grande monstro. Hoje a guerra ganha quem controla as ruas. Soldados, o Tenente-General Wrangel deu ordens claras. Nós temos que segurar nossa posição na linha vermelha, aqui. Se perdermos, teremos que bater em retirada para as ruínas de Zevina. Usaremos as ruínas como cobertura, senão seremos dominados. Se isso acontecer, recuaremos para o Hildon. Se falharmos aqui, batemos em retirada para Tsaretsin. Que o passado seja nosso futuro, pela Mãe Rússia! Finalmente eu consegui gravar aí, Maré Vermelha. Último modo de operações que faltava, né? Vou mostrar aqui. Eita lasqueira! Não entendi... Vão at�ar! Vão at over! Vão at censas! TinhaPP. Ô die estava acabando com um batalhão deles fiz um estrago aí já matei três metade da força em liga foi eliminada eu ganhei O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?